Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo a solenidade de posse de suas excelências, os senhores ministros Luiz Fux e Rosa Weber, nos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Michel Temer participa da cerimônia. Vamos acompanhar. Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Cláudio Lamacchia. Federal da Ordem do Brasil, Dr. Cláudio Lamacchia. Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Cláudio Lamacchia. Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Cláudio Lamacchia. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse de sua excelência o senhor ministro Luiz Fux, no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e de sua excelência a senhora ministra Rosa Weber, no cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Convido os presentes para a imposição de respeito cantarmos o hino nacional, executado pela banda de música dos Fuzileiros Navais de Brasília, sob regência do suboficial músico Marcelo Maurício. Legenda Adriana Zanotto 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 Neste momento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto